Que eu queria entrar nesse assunto com você e saber a sua opinião. Hoje a gente tem diversos Instagrams que viram Instagram de fofoca. Informação, fofoca. E muitas das vezes eles distorcem, muitas das vezes eles colocam. Por exemplo, do Big Brother. Temos um vencedor no Big Brother, concorda? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ele é o vencedor. O quanto essas páginas ajudaram ele a ser vencedor? Como fizeram... Sinceramente. Como fizeram alguns pro negativo, outros positivos. Eu falo da responsabilidade que às vezes essas páginas não tem. Porque eles soltam o que é... Conveniente. Conveniente. Tá, eu acho que esse Big Brother as redes sociais não influenciaram tanto. Influenciaram, tá. Acho que não. Eu acho que pelo próprio desempenho do programa, que não foi um desempenho tão bom. Foi aquém do esperado. Eu acho que as redes sociais também não influenciaram tanto. Até porque eu acho que o Arthur não é muito personagem das redes sociais. Porque ele não é um personagem da lacração. Ele não faz parte do estereótipo da lacração. Porque a rede social gosta de lacrar. Muito. Entendeu? Então eu acho que não é muito bom ali. O Arthur é um cara que entrou cancelado. Ele entrou cancelado. E reverteu. Uma vez que reverteu... Mas reverteu graças ao público. Eu acho que os Instagrams é que ficaram atentos. Epa, o público perdoa esse cara. O público perdoou. Não vou falar, né? Não vou falar. Não vou falar. Não vou ir contra. Exatamente. Porque é um risco. Exatamente. Agora... Mas o que você acha em específico? Porque isso também virou muito agora. Eu acho que os Instagrams melhoraram muito. Eles ganham muito. Muito. Mas melhoraram muito. Você acha que... Melhoraram demais. Pro começo, quando eles iniciais, você fala. O que eles estão se aproximando muito do jornalismo. E são muito mais corretos. Mas melhoraram demais. A banca digital evoluiu bastante. Oi, gente. E aí? Curtiu o corte do Lá em Casa? Ó, já aproveita então pra assistir a entrevista completa. Clica aqui, aqui, aqui. Onde tiver aqui na tela. E se inscreve no canal também. Tchau, tchau.